Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Um dia fui a vale a vez Nunca me senti tão feliz Hei de voltar mais uma vez Nessa terra que se diz Ouvindo tanta consequina Gritando pelo meu país Tenho certeza de uma coisa Eu sou minhote de raiz Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Oi, oi, oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Fui a via na do castelo E nunca vi tanto tesouro Marias e tradições As senhoras cheias de ouro Nascendo pela cidade Subi até Santa Luzia Só estou à espera que comece Nossa senhora da agonia Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou filho de mim Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Aperta a ferro igual é herói A vizinha-lo a resenha Ouve-se o nosso parque Este parque de verão Feita-te, lembra-se, amor O músico do coração Se tu esqueces do teu mal Nosso primeiro hoje Já foi a trava E o barico no ar O barico no ar A lua estava com o rio Uma boa canção E o barico no ar O barico no ar O barico no ar O barico no ar E o barico no ar O barico no ar Aperta gritou Aperta a ferro igual é herói O barico no ar Aperta a ferro igual é herói Aperta a ferro igual é herói O barico no ar Aperta a ferro igual é herói Aperta o réói Vamos lá Aperta, aperta com ela A manda sempre a tocar E o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois Aperta, aperta com ela E assim os outros então O coração da saudade Desde para cantar E toda a manda gritou Até o padre ajudou Com ela Aparecendo o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então Começou nossa paixão Nesse vale de verão Esse amor, pois então Começou nossa paixão Nesse vale de verão Esse amor, pois então Começou nossa paixão Esse vale de verão Aperta, aperta com ela Aperta com ela Aperta com ela Como tudo começou Como tudo começou Aperta com ela Aperta com ela Nosso primeiro vai chamar Já foi de casa Em vez O pai da risco Aperta com ela 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 E vai me encorajar Então aí é que foi, aperta, aperta com ela Esse amor, mas então, como é que a nossa paixão Deus pode dar E toda malta gritou, até o pai ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre ativada, o povo todo a gritar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, mas então, como é que a nossa paixão Deus pode dar E toda malta gritou, até o pai ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre ativada, o povo todo o gritar Aperta, aperta com ela Aperta, aperta nos dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, mas então, como é que a nossa paixão Deus pode dar Eu te amo hoje, então, como é que a nossa paixão Deus pode dar Eu te amo hoje, irmão Deus pode dar Deus pode dar Fala assim! Escolhendo uma mensagem, eu abro uma semana, eu Viver o tempo, chorar o chão, liga, eu não ligo, não Mas o melhor eu achei, eu não, eu vivo Escolhendo uma mensagem, eu abro uma semana, eu encontro Ela me corrigiu, me perguntou se nada Não me dá mais o seu, tive mandando mensagem Vou dar linha na pipa, eu não sou mais do rão Vou mandar essa chora, prazer, meu Deus Viver o tempo, chorar o chão, liga, eu não ligo, não Mas o melhor eu achei, eu vivo Não me sou, apesar de um ano, mas o melhor eu achei Viver o tempo, chorar o chão, liga, eu não ligo, não Mas o melhor eu achei, eu vivo Escolhendo uma mensagem, eu abro uma semana, eu acho Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidão Lá em cima está o tiro-liro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-liro-ló E não há quem o manobre Tirulico, venha a mal da átiobeira segura, venha a carteira e não há quem o manobre Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira Tiruliro, gosto dele, vermiaco, picanera que cavaco, fico lá com a madeira Música Na festa da minha terra há quem rica em Berga mas não há quem chora Toda a gente sai para a rua ou alvoada, lua coração de fora Na festa da minha terra há quem rica em Berga mas não há quem chora Toda a gente sai para a rua ou alvoada, lua coração de fora Não há festa mais bonita e faz-se em qualquer jardim Se perguntar a um amigo ele vai-vos cantar assim Ora vira vira e tende a virar, anda com a Maria vamos dançar Ora roda roda e tende a rodar, entre para a dança vai começar Ora vira vira e tende a virar, anda com a Maria vamos dançar Ora roda roda e tende a rodar, entre para a dança vai começar Hoje à noite vou sair Pra festa a seguir junto ao meu amor Juntar-nos ao bailar E com entre pobre e rico cheios de clamor Hoje à noite vou sair Pra festa a seguir junto ao meu amor Juntar-nos ao bailar E com entre pobre e rico cheios de clamor Não há festa mais bonita e faz-se em qualquer jardim Se perguntar a um amigo ele vai-vos cantar assim Ora vira vira e tende a virar Anda cá Maria vamos dançar Ora roda roda e tende a rodar Entre para a dança vai começar Ora vira vira e tende a virar Anda cá Maria vamos dançar Ora roda roda e tende a rodar Entre para a dança vai começar E aí Não há festa mais bonita E faz-se em qualquer jardim Se perguntar a um amigo Ele vai vos cantar assim Ora vira, vira, Itana virar Anda cá Maria, vamos dançar Ora roda, roda, Itana rodar Entre para a dança, vai começar Ora vira, vira, Itana virar Anda cá Maria, vamos dançar Ora roda, roda, Itana rodar Entre para a dança, vai começar Outro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL